Fala meu amigo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo? E por aí? Agora deu certo? Deu sim. Show de bola, cara. Na verdade eu tô acostumado a fazer a live ao contrário, então aí eu acabei entrando ao vivo e aqui agora aguardando pra que você... Não, não tem problema. Até fiz essa solicitação, porque ao final da live eu consigo gravar e consigo disponibilizar esse material. Mas vamos lá. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, ter disponibilizado o tempo da tua agenda, ainda mais um domingo, 19 horas, pra conseguir fazer esse bate-papo, mas tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse nosso bate-papo. Pra nós todos, prazer é meu. E obrigado pelo convite. Vamos lá falar um pouquinho sobre o Carlos Santana e sobre o Portal da Base Brasil. Show de bola, Carlos. Então começamos por aí. Conta um pouco da sua história, quem é o Carlos Santana, o que ele já fez, o que ele faz. Explica pro pessoal. O Carlos Santana é um apaixonado pelo futebol, principalmente pelo futebol de base. É um ex-atleta que não se... de forma alguma se acha frustrado por não ter conseguido chegar mais longe como profissional, mas que tentou durante algum período, até os 20, vamos pôr em 19, 20 anos tentou. Então eu fui atleta de base, joguei no América, América Mineira, no 7 de setembro, depois fui pro... Tentei ir pro Guararim de Divinópolis, e ali... Como eu vi que eu não tinha muito talento pra coisa, muito esforçado e pouco talentoso, eu decidi que precisava estudar, continuar estudando. Meus pais sempre me exigiram de que o estudo fosse primordial, então mesmo quando eu estava jogando eu nunca deixei de estudar. E nesse período eu resolvi, quando acabou a insistência pelo futebol, eu resolvi partir pra me educar mais, né, fazer as minhas graduações. Eu sou graduado em informática, fiz matemática, fiz economia, tenho uma pós-graduação em gestão de negócios e uma de gestão de projetos. Então resolvi me especializar pra poder, no futuro, quem sabe, botar o futebol, o que aconteceu há cinco anos atrás. Legal, cara. Não tinha ideia dessa longa história. Bacana. Parabéns. É. Tem 43 anos, sou avô. Já sou avô. Ah, legal. Sim, tenho uma netinha de quatro anos. Minha filha mais velha, 22, a minha filha do meio, 13, e o meu caçula, 11. Então, estamos aí nessa vida aí, nessa... Levando as coisas e, graças a Deus, feliz com o que eu faço com o Portal da Base Brasil. Que legal, cara. Me explica um pouquinho. De onde surgiu a ideia do Portal da Base Brasil? Então, eu costumo dizer que as coisas na minha vida sempre aconteceram muito naturalmente, sabe? Obviamente, quando eu era menino, a gente tem alguns desejos, alguns sonhos, né? E o meu sonho naquela época era fazer matemática. Eu sempre tinha vontade de fazer três deduações. Minha vontade era fazer matemática, educação física, por estar próximo do esporte, né? E economia ou informática. Como eu sempre trabalhei com informática, sou filho de um analista de sistemas, estava muito próximo disso, né? Da questão de fazer informática. E aí, as coisas... Os anos foram passando, casei, tive filhos e etc, né? Nasceu o filho do meu irmão, meu sobrinho, que há cinco anos atrás tentou jogar, assim como eu. E como eu tinha um tempo maior para poder levá-lo aos treinos e seguir, ele tentou no Vila Nova, aqui de Minas Gerais. E eu comecei a ser o guia dele, para levar ele para os treinos. E nessa, ressurgiu aquela vontade de voltar a trabalhar com futebol. Ali surgiu muito naturalmente com a possibilidade de... Ah, comecei a fazer alguns registros fotográficos dele, que, consequentemente, começaram a receber umas curtidas. Oh, que legal, não sei o quê. Um outro pai que pede também. Eu falei, opa, tem um negócio aqui que está me chamando atenção, não só como negócio, mas como prazer. E aí, eu resolvi começar ali a divulgar o que acontecia no futebol de base. Vou te fazer um parênteses. Quando eu era menino, 15, 16, 14, 15, 16 anos, em Belo Horizonte, existia um jornal que chamava Jornal Diário da Tarde. E esse jornal, ele sempre trazia nos finais de semana, recortes sobre o futebol de base. Sempre tinha uma fotografia. Minha mãe até recolheu essas fotografias. Até hoje, tem alguns recortes de jornal, onde eu apareço, e lógico, ali na equipe. E eu falei, pô, ninguém mais faz isso. Ninguém fala mais da base. A base só vira notícia, infelizmente, quando de uma Copa São Paulo, de um campeonato... Nenhum campeonato mundial de base tinha a repercussão de que tem hoje. E aí eu falei, ah, eu estou achando legal começar a fazer isso aqui. Já estava insatisfeito, vou chamar, entre aspas, infeliz com aquilo que eu estava fazendo. Eu era analista de sistemas da Casa Civil do Governo do Estado de Minas Gerais. Caramba! E responsável pelo desenvolvimento de sistemas lá na Casa Civil. Só que eu estava infeliz, eu estava com raiva. Eu ficava realmente insatisfeito de levantar todos os dias para ir fazer aquilo que eu estava fazendo. E aí eu tomei a decisão na minha vida. Não, eu preciso de mudar, porque eu vou passar por essa vida sem fazer aquilo que eu quero, que eu gosto. Resolvi sair da Casa Civil. Fui fazendo algumas coisas paralelos, né? Como analista de sistemas. E chegou a oportunidade de montar o portal, que é isso que tem aí hoje. Um portal que fala exclusivamente sobre futebol de base. Respondi, né? É um trabalho muito bacana, cara. Porque realmente as categorias de base, elas são carentes quanto em informação, tanto para os clubes, quanto para as famílias. Então é muito legal mesmo o trabalho que você faz. E assim, o pensamento, e aí eu quero seguir a tua opinião, você contou um pouco da história, dizendo o porquê das categorias de base, só que aí o pensamento muitas vezes de quem quer trabalhar futebol e por que quer atingir a parte do alto rendimento, do profissional e tudo mais. E quando você começou a montar o projeto, o teu foco era trabalhar com isso para atingir o profissional ou continuar na base? E por que esse nicho em si? Então vamos lá. Obviamente, o volume de negócios, ele está muito relacionado ao profissional. Obviamente, isso não é o portal. O mercado em si, ele está muito voltado para o profissional. Mas eu não faço o portal da base pelo... Eu não tenho como objetivo dinheiro. Ele é consequência do que eu for fazer dentro. Eu estou feliz em ajudar e dar visibilidade para aqueles que não têm. E eu só vou continuar dando visibilidade para quem não tem, ter outra base. Porque quando chega no profissional, a visibilidade já é naturalmente muito maior. Então, eu não tenho a mínima intenção, mínima intenção, em trabalhar como profissional. Obviamente, o Carlos Santana, até para a contenção da família, eu me tornei um fotógrafo. Eu sou um fotógrafo com registro da ARFOC, da Associação dos Repórteres Fotográficos. Então, uma partida ou outra, eu vou sim aos jogos do profissional, mas como prestador de serviço de um profissional que passou pela base. Então, o Bruninho do Atlético, por exemplo, é um atleta que eu já fiz foto para ele lá em Porto Alegre, no jogo lá em Porto Alegre, mas a missão, na verdade, quando eu estava em Porto Alegre, era fazer a cobertura da Copa RS, num dos jogos que não teve. Mas eu fiz foto para ele. Nessa mesma competição, eu fiz foto para o Cacá, zagueiro do Cruzeiro, que também foi um atleta da base. Ou seja, a minha relação é com os atletas da base. Com consequência, me levaram ao profissional, mas não com o objetivo do Portal da Base Brasil. O Portal da Base, como o próprio nome diz, é um portal exclusivamente dedicado ao futebol de base. E não chegará ao profissional. Show de bola. E me diz o seguinte, eu vejo que você acompanha também muito o estadual, o Cateria de Base do Mineiro, tanto no 15, no 17, no 20. Faz um trabalho bem legal em questão de entrevista com técnico, porque também dá visibilidade, não só para os jogadores, como comissão técnica, a parte da direção. Isso é muito legal. Mas eu vejo que você acompanha também Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Sub-17. Rapaz, não é fácil acompanhar isso, não. Se daqui de casa, assistindo pelos meios de transmissão, já não é fácil, imagina acompanhar em loco isso. Como é que você faz para acompanhar todas as competições? É, então, posso, só um parênteses aqui, um abraço, Diogo Neto. Diogo é responsável pela parte social da CBF, CBF Social. Diogo, meu abraço. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo lá na CBF. É só um parênteses, porque eu estou vendo ele aqui. É um fenômeno, então, só esses parênteses do meu abraço aí, Diogo. Dois bate-papos anteriores foi com o Diogo. Diogo já é meu amigo há dois anos. Prazerzaço. Um abraço, Diogo. Muito legal. Então, o que que acontece? Voltando ao seu questionamento sobre o acompanhamento, né? Obviamente, eu sou um só, eu não consigo estar em mais um lugar ao mesmo tempo, isso é físico, não existe essa possibilidade, mas eu tento ir sempre nas, vamos dizer, nos campeonatos onde eu tenho a possibilidade de estar presente, tá? E o Portal da Base, ele é um portal colaborativo. Ele nasceu pra ser colaborativo. Então, quando eu falo do Campeonato Baiano, mesmo que eu não esteja lá, eu tenho parceiros que me trazem essa informação pra que eu poste no portal. Então, o Campeonato Baiano, o Campeonato Sergipano, no Campeonato Gaúcho, o Campeonato Catarinense, todos os regionais em que tem uma importância absurda, absurda, no país, eu acho que quem move realmente, essa é a minha opinião pessoal, tá? Quem move o futebol brasileiro são os regionais. é dali que saem os jogadores pra depois jogar no Flamengo, no Grêmio, no Fluminense, no Vasco, no Cruzeiro, no Atlético, nos grandes, nas grandes equipes. na maioria das vezes eles saem desse campeonato regional. Então, obviamente, eu tento estar presente na maioria deles. E sempre que posso, pego um ônibus aqui, vou lá no Rio de Janeiro, vou lá em São Paulo, vou lá em Porto Alegre, eu sigo acompanhando os campeonatos. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil porque cresceu muito o número de competições no país. Estamos aqui, por exemplo, o Udicinho, que é da Nike, ele é o responsável pela Nike aqui em Minas Gerais e em alguns outros estados. O Udicinho, por exemplo, sabe que existe uma das competições mais legais que existe no Sub-15 e é a própria Copa Nike. Então, a gente também tenta acompanhar essa informação e trazer para o público. Porque não existia essa informação. Então, regional e aí a gente vai crescendo conforme as competições nacionais, nem todas elas direcionadas pela CBF. Algumas sim, e outras de campeonatos como o exemplo que eu citei aqui, a Copa Nike, a Copa Votorantino. Então, a gente está trazendo essa informação de forma colaborativa no portal. Ah, que legal, cara. Poxa, um abraço para o de sim, então. Isso é um prazer conhecê-lo. Legal. E eu, novamente, eu acho isso muito importante porque eu trabalho com categoria de base desde, também com categoria de base, desde 2008. E, assim, não tinha um local específico onde eu conseguisse buscar essa informação. Onde a maioria das pessoas também trabalham, ficam procurando para tudo quanto é canto e não encontram. Então, extremamente desafiador você conseguir fazer toda essa cobertura, mais extremamente recompensador também porque o trabalho é muito bacana. Já quero te adiantar e os parabéns pelo trabalho que você faz. Pois é. Obrigado. E, assim, os parabéns que a gente recebe, que eu recebo, é lógico, eles são motivadores para que eu continue fazendo o trabalho. Eles servem de incentivo para que eu continue fazendo isso. o portal. Porque, quando você entra no portal da Base Brasil e, obviamente, não existia nenhuma informação. Quanto foi o jogo entre Guarani de Divinópolis e América do Campeonato Mineiro sub-17? Quem é o treinador dessa equipe? Quem é o preparador físico dessas equipes? Ou seja, ninguém sabia disso. Então, lá no início, você até disse, né? Eu tento, quando estou nas partidas, tentar dar visibilidade para eles. Obviamente, nós estamos falando de 90 minutos e não dá para falar com todos. Eles estão ali para o jogo, eu estou ali para fazer uma cobertura de resultado, eu quero crescer isso, quero falar um pouco mais da análise, mas isso tudo não dá para fazer tudo de uma vez, tem que ser aos poucos. Então, a foca que eu achei foi de, antes dos jogos, eu entrevistar o treinador das duas equipes, obviamente, são perguntas também óbvias, né? A expectativa sobre a partida, no intervalo, pegar um ou outro jogador, né? das duas equipes, obviamente, a gente também não tem intenção nenhuma de colocar nenhuma das pessoas em, como eu vou dizer, em uma situação constrangedora, o time está perdendo de 4 ou 5, para que eu vou entrevistar o goleiro que está perdendo de 4 ou 5, né? Então, uma das diretrizes que eu, inclusive, achei no portal é de que você não vai ver e nenhum dos nossos seguidores vai ver nunca no portal uma reportagem assim. Exemplo, tá? Só como exemplo. Mesmo que o Flamengo tenha perdido uma partida para o Boitacazes, tá? Você nunca vai ver no portal a informação. Flamengo perde para o Boitacazes. Você vai sempre ver o lado contrário dessa história. Boitacazes vence o Flamengo. Porque o nosso objetivo, eu sei que a notícia, talvez a notícia do Flamengo perdeu, ela ter vindo a mais do que o Boitacazes venceu. Mas por que não destaque, não dar destaque para aquele que teve o êxito da vitória? Então, você não vai ver no portal eu fazer uma reportagem, uma chamada em que eu diga que alguém perdeu para o outro. É sempre que o time A venceu o time B, ou o time A empatou com o time B, nunca que o time A perdeu para o time B. Então, assim, esse é o objetivo do portal, dar visibilidade, sim, para aqueles que trabalham com a base, que são muitos os profissionais. gente, acho que se a gente fizer uma pergunta aqui, obviamente, eu tenho muitos seguidores que são do meio, que são atletas, que são treinadores, mas se você perguntar para a sociedade quem é o treinador da equipe sub-20 da seleção brasileira, será que todo mundo vai saber quem são? Quem é o treinador da seleção sub-17? Nós estamos falando do treinador. Você sabe que o Arthur Peixoto, ele é o preparador físico da seleção sub-17? Que o Matheus Pomer é o preparador de goleiros da seleção? Que o Wood Sim, que estava aqui, é um representante, é uma pessoa que trabalha diretamente com a Nike, entregando as chuteiras, o material esportivo para esses atletas? Então, assim, ninguém tem noção do número de profissionais que estão engajados nesse trabalho, que não tem na mínima visibilidade. Sim. Acho que é esse o objetivo. Eu acho muito bacana, só fazer um parênteses aqui, o Daniel de Paiva, da D2B Sports, Mineirinho também, parceiro, esse é grande amigo, ele está mandando mensagem para eu abrir o carrinho do curso de futebol. Eu vou abrir, pode ficar tranquilo, essa semana a gente conversa sobre isso. Esse é amigo de longa data. Viu, mas você estava, e era bem verdade isso. Perguntar sobre o treinador do 17, do 20, e hoje, poxa, a seleção é brasileira, e as pessoas não têm noção do que é. Você sabe que, e para ele chegar ali na seleção, ele passou pelo São Paulo, São Carlos, ninguém chega lá em cima porque, olha, se engana aquele que acha que as pessoas simplesmente caem de paraquedas nos lugares. Isso não existe. Isso não existe, não é assim que acontece. Tem que se trabalhar muito para conseguir chegar nos objetivos. Perfeito. Contando agora um pouco de histórias, tem alguma história que te marcou? Alguma história que você lembra? Você fala, caramba, em tal jogo aconteceu tal coisa, eu estava presente, consegui, consegui, esse momento que me marcou. Conta para a gente, eu gosto bastante de história. Então, vamos lá. Eu acho que é a história que mais me marcou pessoalmente falando porque, como eu te disse, as histórias acontecem naturalmente. Tá? Naturalmente. E uma delas, Daniel, sempre te dei moral, vou continuar te dando moral porque você é um cara muito legal, a gente sempre se deu muito bem. Daniel, e se eu sou time grande hoje é porque você me ajudou quando eu era time pequeno. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, numa dessas coberturas que eu estava fazendo, Copa Campeonato Brasileiro, não, não, minto, Taça BH de 2018 talvez tenha acontecido um dos registros mais emocionantes da minha vida. O Vasco venceu uma partida que, salvo me engano, contra o Bahia pela primeira fase da Taça BH. Eu estava nesse jogo. Você estava nesse jogo? Bahia e Vasco, sim. Pois é. e nessa partida, o volante do Vasco da Gama, ele fez o gol e correu em direção ao banco de reservas e, consequentemente, ao local onde eu estava, tampando um dos olhos. e ele veio correndo, apontando e eu tirando a fotografia. Clicando. No intervalo, o intervalo da partida, eu abordei e perguntei para ele. O atleta hoje está no profissional do Vasco, é o Juninho, meio campo do Vasco. É. E eu parei o Juninho e falei, Juninho, me desculpe, qual é o significado? Eu estava pensando naquele momento que pudesse ser, sei lá, o Zorro, alguém, né? O Pirata. O Pirata. O Pirata. Alguém, né? E ele me contou a história que me deixou muito emocionado. Que ele tinha um irmãozinho menor que foi vítima de um câncer e que perdeu esse outro. Caramba. Aqui, ó. Que isso, cara. Ó. Todas aquelas fotos eu dei para ele. Todas aquelas fotos eu dei para o Juninho. e isso me... Nossa! Isso me deu um gás naquele momento porque eu vi a emoção dele em homenagear o irmão. Então, acho que não vai... É difícil alguma outra história que vai superar a emoção que eu senti naquele momento de fotografar. e o legal naquele momento é que eu fui até a representante da federação naquele momento, né? Nina Abreu. A Nina hoje é responsável pelo futebol feminino do Atlético Mineiro. Uma profissional absurdamente competente, tá? e eu fui até a Nina e falei para a Nina, Nina, o significado dessa foto é esse. E ela conseguiu com o Globo Esporte, com a própria federação, de fazer uma reportagem com o Juninho. Ali ele acabou sendo um pouco mais conhecido na competição. Ou seja, uma história que aconteceu com um clique, com uma percepção, uma possibilidade natural, porque não era planejado, não tinha nada marcado. Tinha uma coisa natural que aconteceu. Ou seja, uma história que impactou na minha vida, na vida do portal, tão naturalmente que me deixa extremamente feliz de ver hoje no profissional. Já nos vimos várias outras vezes depois, tivemos contato em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, em Copa RS, agora no final do ano lá em Porto Alegre. E assim, todas as vezes que a gente se vê é uma emoção e eu fico muito grato de poder ter o Juninho hoje como um amigo. Um cara que eu torço demais para que ele siga conseguindo conquistar os objetivos e o principal deles, nesse momento, que eu tenho certeza disso, é dar qualidade de vida para a família dele. E esse é o principal, Show de bola. Isso aí. que bacana ter participado de uma história dessa. Acho legal mesmo. Impactar a vida das pessoas. Acho que é para isso que a gente veio. A gente tem que tentar impactar de alguma forma. Né? Esse é o objetivo. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Gostei. Gostei da história. Tem mais alguma que você quer contar ou essa já bastou? Todas as outras histórias, elas vão ficar muito, né? Menores em relação a essa do Juninho, né? Tem histórias legais de atletas que me procuraram no campo para fazer a foto porque é interessante. Eu não consigo, no portal, colocar todas as pessoas. Nós somos hoje 42 mil seguidores. Eu não consigo. Você já pensou se eu colocar 42 mil pessoas vistas aqui no portal a todo momento? Tem que ter um porquê, né? E, obviamente, quando eu estou numa partida, que eu estou fazendo ali uma foto, que eu estou fazendo uma divulgação, ela tem que ser natural também. Não existe por parte do portal tá aí o Daniel que é um amigo, que é um cara que a gente já se viu muitas vezes, mas eu nunca, nunca privilegiei um jogador dele. E ele também nunca me pediu para que eu privilegiasse um jogador dele. Isso tem que ser natural. Tem que ser em função de algo que aconteceu na partida. Porque, senão, fica uma situação de que eu estou fazendo por negócio. Não é esse o objetivo. Então, obviamente, se o atleta dele for bem na partida, for o destaque da partida, obviamente, era um processo natural que eu convide para que eles sejam entrevistados naquela partida. Então, assim, já aconteceu em algumas partidas do atleta fazer um gol e correr na minha direção para que eu faça a foto, para que eu poste essa foto. a foto por si só não é só do gol. É de forma que ele comemora com a equipe. Tem que ter sensibilidade. Eu falo o seguinte, eu não sou fotógrafo profissional. Eu sou um apaixonado pelo futebol que encontrou na fotografia a possibilidade de registrar os momentos que acontecem no futebol. E eu sempre digo que é o seguinte, a fotografia ela é contar uma história do que é aquilo que aconteceu. Tem que contar uma história. Então, se você, em duas, três fotos, conseguir mostrar para as pessoas o que aconteceu, a chance é muito grande dessa foto aparecer. Então, tem que ser uma coisa natural. E vai ser sempre uma coisa natural. Sem interferências de empresários, de agentes, que a gente conhece muita gente e seria até antiético da minha parte privilegiar o Daniel, que é meu amigo, mas eu conheço o Glauber, que também é um empresário, que eu conheço fulano, beltrano, e eu não vou ficar citando aqui porque eu conheço eles, não seria esse o objetivo. Perfeito. Você que está acompanhando bastante também a questão das competições, categoria de base, diz o seguinte, qual que é a diferença que você observa na formação de jogadores das escolas, as escolas mineiras, as escolas paulistas, as cariocas, as paranaenses? O que você observa de diferença? É legal essa pergunta porque ela me faz também refletir, tá? Ela me também me faz refletir. Lá no início eu acabei não falando, né? e acho que é importante nesse momento só para contextualizar o que a gente está comentando aqui nesse momento, o Carlos Santana, quando ele decidiu sair da casa civil para vir trabalhar com futebol, ele não simplesmente caiu de paraquedas no futebol, o que eu pensei? Falei, eu preciso me qualificar, porque se eu não me qualificar, como é que eu vou poder falar de um determinado atleta ou de um determinado jogo, se eu não tenho conhecimento para isso? Então, eu precisava me qualificar. Sendo assim, eu fiz diversos cursos, diversos cursos relacionados ao futebol. Dentre eles, eu sou um gestor de futebol pela CBF. Eu sou da terceira turma de gestão de futebol pela CBF. Tenho amigos que fizeram essa coisa comigo, altamente renovados, Tinga, Rubem Júnior, Glaube, que jogaram no Moisés de Ciri, N profissionais que passaram pelo futebol, e ali eu consegui me especializar, tentar me especializar nos cursos na Universidade de Futebol. Tenho feito vários cursos para poder. Então, esse parênteses é para poder te responder isso que você falou. Qual que é a diferença que eu acho dos campeonatos regionais? Eu acho que nos campeonatos regionais é óbvio que o paulista é o mais competitivo dos campeonatos. Aí você vai me perguntar, por que o paulista é o mais competitivo dos campeonatos? principalmente porque o dinheiro rola ali. Sim. Quem tem mais dinheiro para poder fazer investimento em centro de treinamento, em locais de treinos, capacitar os treinadores, investir em profissionais de qualidade, obviamente, obviamente, vai ter a possibilidade de fazer um trabalho melhor. e quando você tem mais equipes fazendo esse mesmo, né, esse mesmo, vamos dizer, esse mesmo trabalho, né, com essa mesma qualidade, você tem mais competitividade. Então, o paulista, para mim, é o mais qualificado dos campeonatos de base. Assim como é no profissional, gente. Ou estou errado? Campeonato regional, o paulista não é o mais competitivo entre eles? O que eu penso dos outros campeonatos? Mineiro, por exemplo, onde eu estou, ele tem melhorado muito, muito, muito. Porque pessoas sérias estão tentando entrar aí, uma delas, o Helmo, que está aqui, está aqui falando, batendo papo com ele, ele está aqui falando, né, mandando mensagem, o Helmo faz um baita do trabalho na sua T-Training lá, e, consequentemente, ele hoje, ele é o gestor de uma equipe que trabalha o Campeonato Mineiro Sub-20. Então, assim, quanto mais profissionais capacitados, na acepção da palavra, estiverem envolvidos com os campeonatos regionais, mais qualificados eles estarão. E é uma cadeia, é uma, é um efeito cascata. Se você qualifica o Campeonato Regional de qual região que seja, ele vai formar melhores atletas, os clubes grandes, teóricamente, grandes aqui, sem menos preso a ninguém, tá? Grandes em história, eles vão captar nesses menores, e a seleção brasileira, consequentemente, vai avaliar. Então, assim, penso que os campeonatos regionais, eles têm sim a grande diferença, mas ela principalmente está, ela é muito determinada em função do investimento que se faz nessas categorias. Perfeito. Até você comentou a questão do curso de gestão, eu sou da segunda turma, eu fiz o curso de gestão de 2016. Com caos? Na minha turma, na verdade, tinham os diretores da Série B, diretores, presidentes, tinham algumas federações, todas as federações foram convidadas, no caso, vamos oito vezes para o Rio de Janeiro, era três dias por mês ficar lá, curso excelente, excelente, network gigantesco, fiz grandes amigos lá no curso, né? E extremamente válido, e compete com isso que você acabou de falar, da questão da informação, você consegue expandir mais o teu campo de visão, né? porque muitas vezes a gente tem uma visão regional do que acontece e quando você está no meio, você consegue vivenciar, você consegue expandir isso e olhar caramba, aqui é bom, mas outras vezes tem coisa que dá para melhorar ainda, que dá para buscar. Show de bola. Com certeza. Mudando até um pouco a parte da conversa, eu não sou coach, eu sou agente também e fundador do ateliê do futebol, mas eu gosto muito dessa parte psicológica, da parte da evolução do atleta, do que eles buscam, não simplesmente vamos ver que vai dar certo, eu penso o seguinte, porque quando o porquê é muito esporte, o como de que jeito não interessa, você acaba conquistando, correndo atrás e atingindo seus objetivos, lógico, porque é da moralidade, legalidade, fazendo nada de errado, você tendo uma ambição e falando um pouquinho de sonho e até você comentou no caso do Juninho, que eu achei bacana a história, assim, quanto esses jovens, é óbvio que eles buscam serem jogadores profissionais, esse é o grande objetivo deles, é passar por todas as etapas do processo, das categorias de base, buscando o profissional. O que você, você que está acompanhando e provavelmente vê muitas histórias, o que você acredita ser determinante para esse atleta passar por essas etapas do processo e conseguir buscar o objetivo deles? Isso, eu acho que o principal, a principal qualidade que uma pessoa deve ter, e aí é independente da área que ela esteja, tá? Óbvio, nós estamos falando aqui de atleta de futebol, mas de qualquer que seja a área, é a mente bem determinada para aquilo que ela quer fazer. Porque eu acho que nós, primeiro você pensa em que você quer, e aí assim você age. então, acho que o primeiro processo que as pessoas devem, e eu super recomendo, ou a Nessa falou, acabou de falar, você não é coach, mas existe hoje coaches esportivos especializados que trabalham com isso, e se eu pudesse recomendar para qualquer um dos atletas que eles buscassem esse coach mental. Ficou muito batido essa palavra de coach, 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 coach. Bons profissionais existem em qualquer área, maus profissionais existem em qualquer área. Eu acho que você tem que tentar aquele profissional que vai realmente auxiliar. Porque o mental pesa demais em qualquer um desses atletas. Se eu mentalizo uma coisa bem, consequentemente, eu tenho a possibilidade de realizar ela melhor. E eu não sou psicólogo, eu não sou coach. É pela percepção que eu tenho vendo o futebol. Obviamente, ele tem que ser dedicado, ele tem que saber abrir mão, saber abrir mão. Aquele que não abre mão, exemplo, tá? Ah, vou ter um jogo amanhã. Não adianta eu ir para uma festa, hoje. Eu tenho que saber abrir mão. Ah, estamos num problema aí agora, nesse momento, enclausurados em casa. O que você está fazendo? Você está deitado no sofá, esperando as coisas acontecerem, depois que terminar? Depois que passar isso tudo, você vai precisar de quanto tempo para voltar ativo? Eu tenho certeza que os extraordinários, e aí eu estou dizendo daqueles acima da média, eles vão estar praticamente prontos. obviamente eles vão precisar de um pouco de tempo, um pouco mais de tempo para readaptação, mas eles vão estar prontos. Por quê? Eles não deixarão de treinar, eles não deixarão de se dedicar, eles terão uma agenda diária que contemple cada uma das ações que eles têm feito durante o dia. recomendo para todos os pais, mães, empresários, gente, numa entrevista que a gente teve algumas semanas atrás com a Stephanie Fischer, que é a neta do Juan Figer, um dos mais capacitados e mais competentes empresários que esse país já viu, e no Uruguai, é 0,3%. 0,3%. Meu Deus, é absurdo. Vão chegar ao profissional com a incapacidade de ter condições de darem qualidade de vida para as suas famílias. E os outros 97? 99,7%. O que nós vamos fazer com isso? Então, assim, pais, mães, deixem que eles vivam os sonhos deles, não façam do seu sonho que eles realizem o seu sonho. Isso é importantíssimo. Então, os atletas, eles têm que ter foco, eles têm que ter disciplina, mas eles também têm que ter a vontade de ser. Porque não adianta eu realizar um sonho que não é meu. Não adianta. Eu vou me tornar um frustrado lá na frente, porque eu tenho que realizar um sonho que não era meu. Eu acabei falando um pouco mais sobre o cenário como um todo, mas esse é o meu pensamento. Não deve parar de estudar. Estudar é importante. Sabe? A média de vida do brasileiro hoje é maior do que há 20 anos atrás. os avós, naquela época, eles viviam até 75, 70 anos. Hoje, a média de vida é de 80. Então, se um atleta que joga até 35 anos em alto nível, e 35, nós estamos falando de uma camada ainda menor ainda. de 35 a 70, ele ainda tem 35 anos de vida. Ou seja, eles vão passar também muito tempo fora do futebol e vão fazer o quê? Então, assim, quer ser um atleta de futebol? Saiba a hora de desistir, inclusive, desse sonho em prol da educação. Eu fiz isso. Eu desisti. Eu vi que eu não tinha condições e que eu precisava de continuar trilhando a minha vida para dar qualidade de vida para a minha família. E isso tudo foi a forma como eu encontrei. Então, assim, não desista é a primeira palavra para conseguir chegar ao profissional. Mas se você percebeu que não tem condições, parte para uma outra. Vem trabalhar do lado de fora, vem ser o preparador físico, vem ser o fisiologista. Se prepare para ser o melhor profissional que você possa ser em qualquer que seja a sua área. Perfeito. Tem até uma frase em um dos clubes que eu trabalhei. Essa frase, ela ficava estampada. Ela fica, ela ainda está lá, fica estampada no refeitório. Ela diz que o atleta tem vida curta, mas o homem é para sempre. Significa que o futebol como esporte, ainda mais um esporte coletivo, ele é um meio de formação de caráter, de formação de liderança, de você conseguir buscar também seus objetivos dentro do esporte, sim, mas caso eu não seja como jogador de futebol, hoje eu vejo muitas pessoas que também utilizam o esporte para conseguir auxiliar e impactar positivamente o maior número de pessoas e conseguir ajudar ainda assim a buscar o que deseja. Eu acho isso muito bacana. Eu conto até na história do atleta de futebol, eu não posso dizer que eu desisti, porque sinceramente eu nem tentei. se for olhar a fundo mesmo, eu não tentei. Então, eu concordo e bato bem na tecla sempre do que você acabou de falar também. Que legal. É, infelizmente, nós não vamos falar aqui de política não, e nem de político, tá? Nem lado A, nem lado B, não é isso. Eu acho que sempre, sempre faltou nesse país um trabalho realmente, tá? De inclusão social a partir do esporte. O esporte molda caráter. Quantas pessoas são mais disciplinadas a partir do momento que entraram pro esporte? E aí eu não vou dizer só do futebol, não. Vou falar do judô, da peteca, da natação, de qualquer que seja o esporte. E infelizmente, nós vivemos um país em que não existe da forma como que eu penso que deveria ter um projeto de inclusão social através do esporte. Quando isso acontecer, nós vamos ter mais, menos preocupação para aqueles outros 99% que não serão jogadores. Os que não serão jogadores. Porque aquele que vai chegar, ótimo, bacana, ele vai conseguir dar qualidade de vida, que sabe que nós vamos ver aí. É só perguntar para qualquer atleta aqui, quantos atletas eles conhecem que têm problema de conseguir um jogo, um clube no semestre que vem. No nosso bate-papo antes, a gente estava falando e até vou entrar aqui antecipadamente nisso, quais são as consequências desse Covid-19 depois para o futebol de base? Quantas equipes do interior que estavam com bastante dificuldade de manter seus funcionários? Como é que eles vão... Como é que... Eu não consigo te responder. Quantos profissionais talvez fiquem sem emprego após o Covid? Será que não seria o momento do governo, da CBF, das federações dividirem um pouco do lucro que elas têm para fomentar realmente o futebol? Eu faço a pergunta. Quantos profissionais vão passar por situações complicadas daqui para frente? A gente sabe de alguns clubes que já decretaram que não têm condição de prosseguir. Então, o meu pensamento é estar no momento, talvez no melhor momento para a CBF mostrar para a sociedade que ela preocupa realmente com o futebol de base e que ela não só com o futebol de base como o futebol brasileiro e ela tem condições a meu ver inclusive financeiras de auxiliar melhor esses clubes. É, acho que toda situação nova precisa ser parada, analisada e ver o que fazer para frente. eu estou completando 30 anos agora em 2020 apesar da falta de cabelo essa cara estragada que eu já tenho mas eu não me recordo de ter acontecido algo do tipo eu tenho certeza que as autoridades competentes vão estar olhando para isso não só na parte do futebol óbvio porque nós estamos falando de futebol porque é nosso assunto mas isso é uma situação que está acontecendo no país inteiro tanto quanto no mundo inteiro mas o futebol com certeza vai acontecer algumas modificações porque sim muitas pessoas vão perder seus empregos e aí novamente não é só na parte do futebol quanto também nos outros setores mas eu acredito sim que eles vão estar fazendo alguma coisa porque assim como o Brasil principalmente 70% do que movimenta são os pequenos médicos empreendedores micro empresários na parte do futebol é a mesma coisa são os clubes menores que abastecem os clubes médios que os médios abastecem os maiores e eles precisam dessa ajuda porque se não tiver como você mesmo falou não tem essa sequência não temos essa sequência acabou Vinícius você falou dos pequenos e médios numa partida de futebol de base que acontece aqui por exemplo no Sesc Vendanova onde acontece a maioria dos jogos eu sou um fotógrafo tem ali mais dois três fotógrafos eu estou te falando de um público que não está diretamente ligado à partida que não são treinadores não são preparadores físicos tem o carrinho do cara que vende o lanche para quem está vendo a partida e aí? é um efeito em cadeia né? então assim o futebol movimenta muito dinheiro muito dinheiro não só diretamente não estou falando do salário de Neymar não o futebol futebol em si movimenta muito dinheiro então é necessário que você tenha uma atenção sobre isso só isso eu acredito que algo vai acontecer eu sou uma pessoa bem otimista eu acredito que algo vai acontecer para que algo aconteça eu acredito nisso já daqui a pouco vai dar daqui seis minutos vai dar uma hora já Carlos partindo aqui para a parte final o bate-papo você como trabalha com categoria de base e até a ideia da trilha do futebol foi justamente essa orientar pai mãe responsável quanto que eles precisam fazer para dar as melhores oportunidades para o filho e saber quais são as oportunidades reais porque a gente sabe também que muitas pessoas acabam se aproveitando dos sonhos eu tenho os dois materiais principais o primeiro onze maneiras de como iniciar a carreira de seu filho como jogador de futebol material que eu escrevi com muito carinho para conseguir orientar os pais e o segundo material o manual de avaliações aqui dentro do manual de avaliações o pai consegue saber exatamente como é que funciona a avaliação de cada clube até eu vi uma página verde aqui vamos ver América Mineiro você gosta desse time? muito carinho super especial América Mineiro Cruzeiro Atlético Mineiro com todos os clubes aqui e dentro desse trabalho já estou há quase um ano levando informação eu posto um vídeo por dia no Instagram alimento com bate-papos essa foi uma ideia que eu tive foi o Bate-Papo TDF que era justamente convidar toda semana alguém que é da área para poder agregar valor para conseguir levar informação de qualidade para quem está do outro lado e toda segunda-feira eu faço uma live e a segunda-feira as lives são cada dia com conteúdo diferente são 56 conteúdos diferentes eu estou agora no momento dizendo sobre avaliações o que os captadores procuram quais são o perfil de atleta esse tipo de coisa enfim me dá a sua opinião sobre a trilha de futebol o que você tem a dizer fundamental trabalho sério ético sem sem ludibriar nós estamos falando de sonhos e brincar com o sonho de uma pessoa isso é uma coisa muito séria quantos casos e eu todas todas as vezes que eu tiver fundamentos para e que realmente eu saiba de que alguém está agindo de má fé como um atleta eu serei o primeiro a denunciar perfeito porque quantos quantos atletas quantas histórias a gente não ouve todos os dias de um atleta que entregou dinheiro na mão de um empresário que prometeu para ele um clube ou prometeu para ele uma avaliação no clube então eu acho seu trabalho fantástico importantíssimo importantíssimo nesse aspecto e se eu puder fazer alguma coisa inclusive para ajudar nisso vou estar aqui à disposição para ajudar fico feliz com isso pode saber que o portal da base vai estar junto comigo pode ter plena convicção disso legal vamos juntos finalizando meu querido e essa é a última que também já vai estourar o tempo deixa uma mensagem de incentivo tanto para as pessoas que estão te acompanhando dentro do trabalho do portal da base quem está acompanhando ateliê do futebol quem está ao vivo com a gente eu não sei se você está vendo isso pelo instagram ou pelo youtube mas deixa a tua mensagem fique bem à vontade agradecer muito pela oportunidade de contar um pouco sobre o portal da base eu acabo falando muito é uma característica minha eu falo um pouquinho então assim agradecer desejar que as pessoas passem com mais fé sobre esse episódio que a gente está acontecendo nesse momento eu te falei lá no inicio todos os domingos às 19 horas eu sinto com a minha família para fazer uma oração para agradecer a Deus pela semana que nós tivemos e pedir proteção para a semana seguinte e hoje eu vou abrir uma sessão para a gente fazer essa 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 live né fizemos um pouco antes essa nossa nesse nosso culto em casa então assim desejo que as pessoas tenham fé de que tudo na vida é passageiro tudo mas que elas se movam para que as coisas boas aconteçam não adianta eu ficar esperando que as coisas boas aconteçam tem que ser responsável para essas coisas boas também acontecer para que o mal aconteça basta que as pessoas de bem não façam nada então essa é a minha mensagem é de que sigam firme batalhem mas façam acontecer show de bola obrigado novamente pelo bate-papo meu querido foi muito proveitoso mesmo até a metade da semana eu já subirei irei subir na íntegra esse bate-papo vai ter quem não conseguiu acompanhar ao vivo vai conseguir acompanhar no YouTube você vai ver lá pra frente que os melhores momentos eu acredito que vai dar uns 15 vídeos esse nosso bate-papo vão ser postados no Instagram e novamente muito obrigado que você tenha uma excelente semana tanto você quanto a tua família e que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz grande abraço muito obrigado a todos aí que estiveram com a gente aqui nesse bate-papo com Deus valeu um abração boa semana pra todo mundo valeu tchau 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 tchau